Hum, jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Eu sou o samba, rei do povo brasileiro, sou o batuque da X9 nos terreiros. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Jogo meu pago eu e de todos os orixás, na pulsação que vem dos ancestrais. Eu sou, eu sou, rei do povo brasileiro, sou um barulho que dá desnome nos terreiros, jogo o meu padre e de todos os orixás, na puntação que vem dos ânsitos. Quem vai esclarecer? Quando o corpo é vitimado toca o destino, cada um que passou, o parou, a sneeze do povo dele, pedido, eu sou, filho, se beijos, deixarem a sorte, a morte, sindurday, o oceano, mudar os nariz, os mesmos olhares, ferida do corpo, a alma esteja, O bão são flores e marcam a pele vermelha O sol da mar pujada Na vontade de te festejar Encanta a marmucada Começa a pelejar O sol da mar pujada Atribuir, fechar, fechar Encanta a marmucada Começa a pelejar O rito da costa da aldeia Alô, minha comissão de que passeia no ar Embora a dor de vida Alô, meus caixados em Mestre Sá Me corta a banheira Agasta! Tira um! Tira um! Tira um! Tira um! Tira um! Brilhão, formó e chachado Pestado de vergonha E São João Tira um! Tira traga da roda Alvevia transporta também A maioria Alô, Mercuria! Maraca dos caros Alô, minha diretoria Seria no caminho Café e radias No tipo rupi, no capo peixe Alô para quem descansar, chequerê Alô minha fulminha, alô família do grau No seu catar, vindo jovem, com a folia de rei Vão para ver a guarda, vindo forte, desfile, emociona outra vez Quem sou o senhor, vindo de escravidão Sou um batuque, da desfome, dos terreiros Juntos meus barcos, eu fui meu barco, eu fui meu barco Eu fui meu barco, eu fui meu barco